O evento começou com a entrega do título de cidadão canedense ao governador José Elton. Na ocasião, ele assinou ordens de serviços para programas de habitação como o Casa Legal, que beneficiam mais de 2 mil habitantes de senador canedo com escrituras da casa própria, além do repasse do programa Renda Cidadã e Auxílio Moradia. E também uma parte de cheque reforma, que auxilia na melhoria da moradia e tudo. A parceria com o governo de Goiás, para nós, é fundamental, porque a gente juntos faz mais serviços, mais obras. José Elton também falou sobre o impacto do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Em Goiás, 170 municípios decretaram emergência e suspenderam alguns serviços públicos por causa da falta de combustível. Foram mantidos apenas serviços essenciais, como a coleta de lixo, por exemplo. Nós entendemos a manifestação dos caminhoneiros, entendemos pela justiça a manifestação, mas entendemos também que é preciso garantir abastecimentos básicos à população, de maneira especial em sumos hospitalares. Estamos olhando com muita atenção o abastecimento de toda a frota de segurança e das ambulâncias no estado de Goiás.